Fala! E meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Bingo PvP. Hoje eu tô aqui com o Sky, mas como vocês sabem, de trás pra frente, mas é obrigado a ter, todo dia, sempre, eu vou explicar como tudo acontece. As regras são o seguinte. O nosso objetivo é abrir o maior número de Lucky Blocks e Easter Eggs espalhados pelo mapa. Com os itens que conseguirmos, podemos trocar com o Herobrine por armas ou armaduras de um mod. Ganha aquele que conseguir matar o inimigo cinco vezes. É, meu amigo, você tá sumido aqui, hein? Ah, é, que, 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 que aconteceu? Eu fui raptado. Quem te raptou? Um, o ZT. Ih, meu Deus. Os alienígenas, vocês não acreditam? Os alienígenas? Calma aí, calma aí, calma aí, que eu acho que eu tô... Não, isso aqui não é pra ser, eu vou dar a clear em mim, tá? Tudo bem? Não, é porque eu tô sendo justo, porque sem querer eu tava com os negócios que eu tava arrumando ali no meio, entendeu? Aí, pra ser justo, como eu sou um cara que não rouba, porque, porque, porque eu não sei, eu não sei... O que é isso? Tá morrendo? É tosse, né, tosse aqui, entendeu? É um, um aranha, um aranha voou no, 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 na garganta. É impressão minha ou você não gosta do, do latir do seu cachorro? Aí você tá tentando esconder. Coitado, deixa ele latir. Não, é, é meu gato. Ah, seu gato late agora. É, ele é diferenciado. Ah, eu queria ter um gato que late, imagina, um cachorro que mia, um gato que late. Ó, mas eu tenho um cachorro meu que é um cachorro gato, sabe? Sem zera, eu não tô usando, não. É difícil de acreditar, um cachorro... Não, é verdade, ó, eu vou contar a história dele, é o Neguinho, pra quem não conhece, é um pincher. É, que cor que ele é? Ele é preto. E por que você colocou o nome dele de Neguinho? Você é racista? Não, é porque, é que, na verdade, o nome dele, registrado na carteirinha dele, é Guinho. E por que você trocou? É porque eu gosto mais de Neguinho. Ah! É, sorriso meu. Guinho, Neguinho, ah, entendi. Seu preconceituoso. Não, é preconceituoso, não, é, enfim. Então, o que acontece com ele? Ele, ele acorda a meio-dia, eu não tô usando. Tá, até agora não é demais, muita gente acorda a meio-dia. Cachorro, o cachorro é aquele animal que se acorda 3 horas da manhã, ele tá o primeiro a levantar. Não, mas Sky... Ele late debaixo das cobertas. Ele não faz, olha, ele não faz nada da vida. Por que que ele ia acordar assim? Tá, mas continua, vai, continua essa história. Ele late debaixo das cobertas. Ah. Ele não sai pra fora pra latir quando tem alguém. E ele não anda quando o chão tá gelado. Ele anda nas pontas da patinha. É muito engraçado. Ah, que cachorro frescurento. O que é isso? É um cachorro gato. Porque gato é cheiro de frescura. Não, gato não é cheiro... Cacaque! Vai dizer que eu tô mentindo, gato. Ô, não fala assim não, que eu já tive dois gatos. Mas cadê eles? Eu sei, eu lembro se tinha um, era o Draven. Três gatos, na verdade, eu tinha. Um era o Draven. Um era o Draven e o outro era a Nami. A Nami era uma vira-lata que apareceu em casa toda machucada. E simplesmente quando depois que a gente castrou ela, tinha um terreno aqui do lado de casa. Tem, né? Aí o que que acabou acontecendo? Que passou dois moleques, chamaram ela, como ela era bem filhotinha, bem bobinha... Ela foi. Ela foi e eles pegaram ela, tipo, pegaram mesmo e saíram correndo. A minha tia viu, gritou pra esses moleques e eles ignoraram e saíram correndo. É, daí a gente roubaram a gata. O outro era um... Era um Ciamês com vira-lata. É o famoso Cialata. Aí o que que... É, é isso mesmo. Ele era velhão, coitado. Ele apareceu em casa, só que ele sempre ficava encolhido. Toda vez... Não, eu acho que ele ficou umas três semanas aqui perto, meio que vagabundiano. Ele ficava escondido. Ele te via, chegava perto, mas quando você ia pra cima dele, ele corria. Aí teve um dia que eu falei assim, não, eu vou fazer carinho nesse gato, não é possível, vai ficar correndo toda hora. Aí ele... Eu fiz carinho nele, ele entrou dentro de casa, ficou e nunca mais foi embora. Só que aí depois de um dia ele sumiu. E dizem que quando o gato some assim, é porque ele vai morrer e não quer que o dono fique triste, sabia? Nossa, que dólar não saber disso não, hein? Ou ele fugiu, se perdeu em algum lugar, ou ele ficou doente, sumiu, porque todo gato quando ele fica doente assim, ele some e morreu. É que eu nunca tive gato. Minha mãe nunca gostou de gato. Não sei por quê. Então sua mãe não ia gostar de mim, porque eu sou um miau. Porque eu sou obrigado a ouvir, gente, tá vendo? Ué, foi bom, Sky, pô. Fala, fala que foi bom. Não, foi horrível. Eu sei que foi horrível, então eu tava tentando me defender. Foi horrível demais. E eu... E rapá, tô pegando fogo. Por que eu tô pegando fogo? Tô pegando fogo? O que tá acontecendo? Sei lá, tô pegando fogo. Vai! Tá louco esse trem aqui. Ah, não posso fazer nada, Sky, com você pegando fogo. Ih, lá. Troca. Ó, o bicho vinha vindo na sujeira mesmo. Claro, claro, zé. Ué, você tá foi morto e traído. Nossa. Ah, não, por que que a STL tem explodido tudo aqui? Quero achar obsidian, deixa eu ver. Nossa, eu marcando aqui, ó, já posso fazer outras coisas. Não pode fazer nada. Eu aqui, marcando aqui, rapaz. Ah, na verdade, hoje, que sabido uma coisa, eu não vou pegar nada de obsidian, não. Vai não? Não, não, não. Só vou conseguir pra fazer um negócio aqui. Aí, meu amigo Sky, você tá ferradaço. Também, não, eu vou pegar porque eu sou bandido. Bandido? Você rouba agora? Não, não rouba. É bandido no modo de dizer que eu sou ligeiro, porque os bandidos são ligeiros. Não. Apesar que tem bandido meio burro, mas... Tipo você. Não, eu sou inteligente. Ah, então acabou, você acabou de assumir que é um bandido. Eu sabia que eu ia te pegar pela culatra. É sério, você sabe que a gente tá gravando, né? Não, eu sou um bandido do bem. Imagina, não tá gravando. Mas, cara, eu vou mandar pra polícia. Eu sou tipo Robin Hood. E você sabe que eu sei seu endereço, né? Porque eu mandei o PC antigo. Ih, é verdade. Então eu vou mandar a polícia bater na porta da tua casa. Eu sou um bandido do bem. Sabe Robin Hood? Que era bandido, mas roubava pro bem? Aham. Não faz sentido. Mas enfim, não vou mudar de assunto. Não, mas você sabe o que é o pior? Que o pessoal pensa até hoje que eu queimi meu PC de verdade. Acredita? Sério? Sério. Tem muita gente. Caramba, eu não acredito. Eu não ia querer no PC. Daí, tipo, agora o pessoal vai tá sabendo que meu PC antigo tá com o Sky. É, galera. Eu não sou tonto, não. Você acha que eu vou... Você acha? A minha mãe custou pra comprar aquele computador. A gente tem que saber dar valor às coisas. É verdade. Aquilo lá só foi uma brincadeira só. É que me cederam o PC. Aquele PC era só... Como eu posso dizer? Ele era muito antigo. E ele tava, como eu posso dizer? Pra aposentar. Era aquele famoso PC fim de linha, sabe, Sky? Sim, sim. É o que eu estava aqui, né? Não, é aquele que não tinha mais conserto. Eu pedi pros caras lá um computador que não tinha mais conserto. Tanto que aquele computador, ele tava aí pra sucata. Olha, eu salvei a vida dele. Dei um velório digno. É? Eu não sei porque eu tô pegando, sendo que eu tenho capiroto pra caramba. Eu também. Eu só queria conseguir obsidian. Eu consegui um monte de obsidian. Tô pegando umas coisas que é mó legal. Tô pegando fogo, gente. Que isso? Que coisa legal. Ah, agora é legal pegar fogo. Não, é porque tá saindo fogo de mim. Tá, então é legal pegar fogo. É isso que você quer falar. Cara, eu sou homem em chama. Então me chama. Homem me chama. O que você não gostou? Não, adorei. Nossa, você trabalha em circo. Skye, Skye, obrigado. Hã? Você trabalha em circo? Não, porque foi muito bom. Porque você é um palhaço. Nossa. Eu acho que você deve largar o YouTube, hein? E ir trabalhar no circo. Não, não, não. YouTube é my dream. Tá bom. Surpresa! Não, é assim, sua filha da mãe? Não, não, não. Hoje eu... Não, não, não. Ó, vamos bater um papo primeiro. Vamos bater um papo primeiro. Nossa, o cara nem tentou me matar. Só tomou um combo que nem viu de onde que veio. E Skye, acho que você tá acostumado, mas... Eu sei que tem pessoa que não tá acostumada, mas é o seguinte. Você sabe, né? Você tem que responder uma pergunta toda vez que eu te matar ou você matar. Tanto faz. Mas Skye, hoje eu não vou pegar muito leve, não. Acho que hoje eu tô afim de dar aquela apertadinha, aquela forçadinha. E vamos lá, Skye. Vamos fazer aquela pergunta de leve, né? Aquela... Bem tranquilo? Bem tranquilo. Bem tranquilo? Bem tranquilo. Skye, eu quero que você me responda algo meio pessoal. Ih, rapaz. Eu quero que você conte uma mania sua. Uma mania minha? Uma mania. Tipo, eu tenho mania de lamber o dedão do pé. Tô dando um exemplo. Eu tenho uma mania que é roer unha. Pra você ter uma noção. Eu sei que é horrível isso, mas eu não consigo. É que eu tenho problema de ansiedade. Então, eu tenho muita mania. É incrível. Tipo, eu tenho várias, várias, várias manias minhas. Eu acho que a mania mais estranha que eu tenho, na moralzinha, eu acho estranha porque isso machuca, na realidade. É quando eu... Ainda mais quando eu fico muito nervoso. Quando eu fico nervoso, eu fico com um stilique muito estranho. Uma, a mania que eu odeio é que eu... Tudo eu estralo. Meu corpo parece algo... Parece... Sabe aquele papelzinho que vem enrolado? Que tem um monte de bolinha que fica estourando? Uhum. Parece meu corpo. Porque tudo estrala no meu corpo. Eu tenho mania que fica estralando todos os meus dedos. Eu já destronquei o meu dedinho por ficar estralando. Eu ficava estralando tanto ele no dia, que assim, olha a ideia de gerir que eu tinha. Porque como eu tenho esse costume de ficar estralando o dedo, eu pensei, nossa, vamos ver quanto eu consigo estralar de uma vez. Eu fiquei estralando. Eu acho que eu estalei mais 50 vezes e eu destronquei ele. Eu tive que pro médico colocar ele no lugar. Meu Deus do céu. Eu só queria saber como é que faz a outra espada lá de obsidian. Eu não consegui fazer. Ué? Precisa de dima? Não, não. Precisa de dima. A outra espada de obsidian. Aquela lá que é a portinha. Então. Lá na loja você precisa de quatro coisas de dima, não é? Não, não, não. É craftar ela mesmo. Ah, eu não sei. Eu nem sei o que você tá falando. Ah, consegui. Oh, ela dá muito mais dano. Não, não. Não é que ela dá mais dano. Ela dá um efeito. Ai, meu Deus do céu. Cadê vocês, Kai? Agora é o terceiro. Não vale. Isso é roubar. Não roubar nada. Meu Deus. Eu vou morrer aqui pro zumbi. Então morre. Eu vou matar antes que você venha. Calma aí. Deixa eu usar isso aqui. Precisa aí. Isso aqui vai ser usado. Ó, sharpness 1. Esse daqui também, ó. Olha, as duas espadas estão com sharpness. Não, não. Isso aí é roubo. Vou pegar aqui, né? Que é pra você não utilizar da minha... Deixa eu ter um... Pronto, Kai. Pronto. Chega de brincar com você, vai. Acho que chegou a hora de eu acabar com isso aqui. Porque eu quero fazer algumas perguntas. Saber um pouco mais da sua vida. E eu tô vendo... Ah, achei que você tava aqui no meio. Mas você não tá. Eu quero fazer perguntas, Kai. Eu quero saber da sua vida. Você tem que responder perguntas. Não quer saber da minha vida, não. Não quer saber da minha vida, não. Não quero saber da minha vida, não. Ah, vai lá. Filho da mãe. Eu tô nem aí. Eu tô te procurando. Eu tô te procurando também. Vou usar a dima pra subir na árvore. Nossa, tá assim. Vou dar uns dima, hein. Não, eu tô nem aí com esse dima. É só pra eu pegar uma espada lá e ficar de igual pra igual? Ah, de igual pra igual. Te vira aí. Caça, procura as coisas. Não, eu não... Não consigo. Meu Deus, tá difícil de te encontrar, hein. Achei, achei. Só vem, então. Como assim só vem? Você tá querendo me pegar? Tô. Nossa, eu abri o baú aqui. Não, não. Essa espada. Nossa, batei o cachorro. Sai. Vai comer maçã do capiroto, hein. Agora é só saber administrar e trocar o negócio. Pronto. Não vale. Eu não comi uma maçã normal. Isso é como fazer o capiroto. Ai, ai, Sky. Desculpa, né. Mas tem que fazer aquela pergunta, né. Isso é bandidagem. O que você acabou de fazer? Sky, eu vou fazer uma pergunta bem estranha. Sky. Eu sei que... Independente. Qualquer pessoa, ela vai no banheiro e faz o número 2. Pra quem não sabe, o número 2 é... É cabunda. Você senta lá no vaso sanitário e faz o número 2. Sky. Eu quero saber como você faz o número 2. Pelado, antes de tomar banho. Eu sei que cada um tem sua mania. Eu conheço gente que, por exemplo, tem que cagar pelado. É mais ou menos isso. Eu quero que você me responda como é que você faz o número 2. Ué, eu... É normal. Todo mundo faz cocô, Sky. Não precisa ter vergonha. Eu sei. Não é que tem vergonha. Como é que eu faço? Faço sentado? Não, eu tô falando. Tipo, se você gosta de fazer com a porta aberta, fechada... Não, com a porta fechada. E quando eu cago, eu fico cantando. Cantando? É, porque às vezes dói muito. Aí a gente tem que cantar pra estranhar mesmo. Que isso, gente? Que isso? Eu nunca mais faço essa pergunta na minha vida. Meu Deus do céu! Eu não precisava saber disso, não. Eu canto porque dói. Ah, isso aí se chama hemorroida. Isso aí você vai no médico e trata, tá? Meu Deus do céu! Eu vou deixar até time set, porque eu tô com medo de você agora. Eu vou pegar minha espada lá. Ih, não posso pegar minha espada, não. Eu tô tentando te achar. De novo. É só me matar de novo. Eu não aguento mais morrer pra você. Você tá mais forte que eu. Não tô. Você tem maçãs e capirotas, eu não tenho. Eu tenho combo. Ou com o poder do meu clique. O poder do seu hacker. E você sabe que tá todo mundo falando que você é ruim, né, Sky? Eu sou mesmo. O cara aceita que é ruim. Coitado. Oi, Sky. Um dia eu serei bom. Você deveria treinar mais. Um dia eu serei bom. Cadê você? Surpresa. Não, eu não vou comer maçã dessa vez. Vem, vamos ver se aguenta. Rapaz, aguentei isso aí, ó. Não dá sem maçã, essa armadura é muito mais forte. Ah, ela tá chorando com a armadura agora. Não, mas vai lá, faz sua pergunta. Você tem a minha pergunta? É. Rapaz, eu nunca venho preparado, galera, pra pergunta, porque eu sei que eu vou perder, então eu até desisto de achar a pergunta. Agora eu tenho que pensar em uma pergunta-bala aqui. Droga. O cara vem na surjeta mesmo. Então, a pergunta é o seguinte, Jãozinho. Ah, fale, fale, vai, manda, manda. Você tá mandando umas perguntas muito estranhas aí, quero saber, quero saber de você. Fala. Já não sei o que eu sabia de você. Não, eu sei, eu sei. Todo mundo começa a falar isso aí, que é uma questão de, tipo, nossa, eu tenho uma pergunta boa pra você, que não sei o quê. Agora eu vou perguntar, já que os inscritos não mandam perguntas, eu vou perguntar o que eu quero saber, eu tô nem aí. Eu olho os comentários lá pra achar, eu nunca acho uma pergunta que vocês querem saber do Jão. Não, eu sei, eu sei, eu tava olhando antes aqui pra ver se tinha alguém perguntando, mas as perguntas que vocês querem saber é negócio de... Ó, eu quero saber, Jão, qual foi o maior mico que tu já pagou na sua vida? Maior mico, eu já falei isso, você quer que eu repita? É? Nossa, que triste. Você quer que eu fale mesmo? Ah, fale, vai. O maior mico é que eu já chorei na escola, esse foi o meu maior mico. Por que que você jogou na escola? Porque é uma longa história, eu basicamente eu apaguei a luz de uma outra sala por aqueles interruptor, só que eu queimei tudo. Aí eu fui pra diretoria e tal, tranquilo, só que aí quando eu levei a intimação pro meu pai lá pra ele comparecer na escola, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, porque normal eu ter muito medo do meu pai, essas coisas. Aí o que que aconteceu? Eu, na hora, eu comecei a entrar em desespero e os moleques tudo falando, vai, Jão, fala quem foi os negócios aí. Tranquilo, tranquilo. Até aí, levei a intimação pro meu pai, não teve nenhum problema, ele foi pra escola. Só que na minha casa ele falou assim, se eu for na escola mais uma vez, eu vou bater em você na frente de todo mundo e eu não vou dar o seu Xbox que eu tinha prometido. Aí, o que que aconteceu? É, no outro dia, aconteceu meio que uma história, porque eu empurrei um amigo meu, sabe aquela coisa que você faz, tipo, você deita embaixo do cara, fica de quatro literalmente, tipo cachorrinho, e outra pessoa te empurra e ele cai. E digamos que quando eu empurrar o menino em cima de mim, ele quebrou a mão, aí eu entrei em desespero, comecei a chorar, porque meu pai não ia me dar meu Xbox, tipo, eu tava nem aí pro moleque que tinha quebrado a mão, mas eu tava ligando pro meu Xbox. Aí, acabou que o moleque que quebrou a mão falou que não fui eu, porque eu tinha ido pegar a tampinha, que eu arrumei uma tampinha lá na hora, da caneta, e que o outro moleque empurrou sem querer, e foi isso a história. Mas, na verdade, o pior é que ele era um dos meus melhores amigos. Coitado, nossa, você é um pé do meu amigo, na moral. Tá, só que Sky, agora você me deve uma coisa, né? É, uma pergunta. Eu acho que já, é, são três mortes ou são cinco mortes? São cinco mortes, vai, só tem mais duas perguntinhas pra, se você morrer, né? Claro, mas vamos lá, Sky, aquela, aquela, aquela pergunta, mais uma de leve ou não? Não, manda bala, manda bala que eu ajusto o foguete. Teve um dia que você provavelmente já ficou muito, com muita raiva na sua vida. O que que aconteceu nesse dia pra você ficar tão, com raiva? Tão pê da vida, tão pê da vida. Isso, isso, isso. Tem um momento que você fala... É, é, é um dia que você lembra, não precisa ser o mais, porque às vezes você nem lembra pelo motivo que você ficou com raiva. Não, tem um dia que eu fiquei com muita raiva, e isso faz tempo, eu tinha sete anos, então faz o que, uns treze anos atrás. Como que você lembra disso? Ah, porque foi o dia... Não tem como... Tem coisa a ver que você não consegue esquecer. E esse foi um dos dias. Eu fiquei muito... Eu bati no moleque. Eu quase quebrei o nariz dele. Mas eu fiquei muito pé da vida. E com certeza, com o que eu ia ficar? O cara, ele matou um gato. Hã? Ele pegou um gato, colocou na bicicleta e começou a sair correndo com o gato no pneu. E matou mesmo? Matou, matou o gato. E quantos anos ele tinha? Eu fiquei... Quantos anos ele tinha, Sky? Você não me respondeu. Ele... Bom, ele devia ter a mesma idade que eu, na época. Como é que é isso? Ele sabia que o gato morria? Porque eu sei que faz... Tem criança que faz as coisas, mas não entende isso. Não, mas ele... Era um filhotinho. Sério, eu fiquei muito... Fiquei muito raiva. Sabe que você ficou com muita raiva mesmo? Eu fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva. Fiquei com muita raiva. Que dó, que dó. Porque, tipo... Eu sempre gostei de animais. Acho que é impossível alguém não gostar de animais. Sei lá. Então, eu fiquei muito... Eu fui atrás do moleque. Bati nele. Daí a mãe dele foi lá em casa. Falar com a minha avó, porque eu morava com a minha avó. Mas eu fiquei muito nervoso. Fiquei com muita raiva. Eu chorava de raiva. A razão você chora de raiva? Sei, sei, mas... Era um gatinho que eu cuidava. Eu cuidava na rua, porque minha avó não deixava eu ter animais em casa. Então, eu cuidava. Só que ele ficava na rua. Só que, tipo... Eu dava comida pra ele, água. Entendi, entendi. Aí o moleque matou. Que filho da mãe? Não, é sério. É sério. Coisa com animal, eu também não concordo. Mas, Sky... Já que agora a gente falou de momento ira... Agora, fale pra mim uma boa ação que você já fez. Quero saber uma boa ação. Vamos ver se esse cara... Uma boa ação? É. Uma boa ação. Eu já fiz várias boas ações. Uma foi no mercado. Quando eu trabalhava no mercado. Eu tinha 15 anos. E um molequinho roubou uma bolacha. Acho que ele tinha uns 5 anos. Uma bolacha. E, tipo, eu fiquei com muita dozinha dele. Eu fiquei com muita dozinha mesmo. Porque, tipo... Ele tava com fome. Daí, tipo... Eu peguei ele no mercado. Eu achei ele. Eu peguei ele pela camiseta. E puxei ele e falou. Agora eu vou ter que levar você... Lá fora pra falar. Porque você vai preso. Comecei a falar essas coisas. Não pode fazer isso. Falou o quê? Ele começou a chorar. Entra em desespero. Falou que, tipo, passava fome. Eu fiquei com dó. Daí, eu peguei e comprei, tipo... Acho que umas 15 pacotes de bolacha pra ele. E falei pra ele. Nunca mais fazer isso. Se ele quiser, ele sobe no mercado e pedir pra mim que eu dou. Mas ele era menino de rua? Não sei. Não sei se ele era menino de rua. Ele tava uma peça na situação. Tipo, dava pra ver. Sujo. Sim. Eu sou muito coração mole. Todo mundo que me conhece mesmo de verdade sabe que eu sou muito coração mole. E o que que acontece? Eu geralmente quando eu vejo pessoa... Eu sei que é pra usar droga. Eu sei que é pra fazer essas coisas. Mas se eu tenho, tipo, moeda no bolso, eu não ligo não. Eu se eu tenho comida, eu se eu tenho as coisas, eu não ligo de dar pra pessoa. Às vezes, é claro, compensa muito mais você pegar a comida e dar pra pessoa, porque ela realmente vai ter que comer, do que você dar dinheiro. Mas eu, se eu tenho dinheiro no bolso, eu pego e dou sem problema nenhum. Eu só espero que a pessoa tenha um pouco de consciência também em relação a isso. Mas quando eu vejo que é muita cara de pau, aí eu já fico com raiva e não dou. Mas Kai, você me matou, então pode mandar pergunta. Vai? Vamos lá, então. A pergunta que eu tenho... Não sei se eu faço uma pergunta boa ou uma pergunta ruim. Mano, você que manda, você que manda. Eu tô tentando te achar só pra eu te matar de novo, pra fazer a última pergunta. Mas não vai matar. O que eu tô com fome? Eu não tenho coisa pra comer. Legal. Então vai lá, vai. Vai, Kai, faz pergunta. Tá bom. Qual? Eu não sei, eu tô perdido, gente. Me ajuda a abrir a minha cabeça. Você deu barra kill? Hã? Eu tava atrás de você, você deu barra kill? Eu dei barra kill porque eu tava morrendo de fome. Se não, eu ia matar porque eu tava com fome. Tá, mas manda a pergunta aí, vai. Tá bom. Eu não sei se aconteceu, mas talvez tenha acontecido um fato vergonhoso. Você quer que eu fale um vergonhoso? O Mico, você já falou. Eu preciso ver o que você falou, porque eu tenho um problema de memória. Peraí, deixa eu... Não, não, não. Eu só vou ganhar aqui, só. Vai, pensa na sua pergunta. Vai, pensa na sua pergunta. Vai, mata do capiroto. Pensa na sua pergunta aí, vai. Tô pensando aqui. Tô melhorando. Mas, enfim, acabou. Então, a minha pergunta é o seguinte, João. Ah, lembrei... Ah, não, não. Isso eu não posso falar. Essa galera vai ficar curiosa porque... Vai ser pra um dia especial isso aqui. Na verdade, eu tenho que ver se eu posso falar isso aqui. Porque eu acho que eu não vou poder falar porque é muito pessoal. Mas... João. Diga. Eu não sei. Faz sua pergunta aí enquanto eu penso na moral. Como assim? Na moral, eu não sei. É sério? É sério. Faz sua pergunta aí. Tá, tá. Sky, Sky, Sky. Eu vou fazer uma pergunta... Eu tô muito inscrito enquanto faz. Eu vou fazer uma pergunta pra você bem filha da mãe. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Então vai lá, Sky. Sky, eu sei que... Na verdade, eu não sei a pergunta, mas... Mas vamos lá, Sky. Se algum dia... Se algum dia... É... Não, calma aí. Se algum dia você fosse, sei lá, morar na rua, o que você tentaria fazer? Você acha que você se perderia? Eu digo assim, você acha que você iria virar um viciado? O que você iria fazer? Se você iria só ficar na rua? Uma situação. Se você fosse morar na rua, o que você iria fazer? O que você tentaria fazer, né? Se você não tivesse dinheiro, nada? O que eu tentaria fazer? Primeiramente, eu ia tentar procurar alguma ajuda dessas casas de... Essas pessoas ficam na rua, essas organizações, sabe? Aham. Vocês sabem quem é? Então ia procurar ajuda e procurar algum emprego. Sei lá, ia pedir dinheiro no... No sinaleiro, tentar vender alguma coisa. Porque eu sei que essa mesma pergunta foi bem imposta. Foi bem... É porque não vem nada na cabeça. Ó, esse é que é o problema. Não, mas não vale, não vale, não vale, não vale. Não, é sério, eu vou pensar numa pergunta melhor. Sky, essa pergunta que eu fiz não dá. Ó, seguinte. Eu quero que você responda qual que foi o seu maior mico. Errou. Então, ó, é sério. O meu maior mico foi na casa do meu tio, o meu primo, ele tinha uma piscina. E nós estávamos lá, na adandinha, estava um calor, tipo... Aqui em Curitiba não faz... Nosso calor aqui em Curitiba é, tipo, 30 graus, por aí, 29, né? Eu já estou até pensando no que você fez e olha... O que que aconteceu? Eu não estava muito bom do estômago. Começa aí, já. Meu Deus do céu. Ele deixou o negócio marrom. Eu caguei dentro da piscina. E, tipo, ninguém viu? Ou viram na hora? Sim, viram. Então, isso que é o problema. Eles viram, isso que eu falo para o meu maior mico, eles viram e começamos, tipo... Cara, tipo, na risada, né? E eu falei que foi a bolinha, que era uma cachorra. Porque, tipo, onde nós trocavamos nossa roupa, como eu estava em construção, a parte de trás da casa do meu tio, só tinha a piscina e, tipo, o piso, eles estavam construindo um negócio para o cachorro. Então, tinha uma casinha lá dentro, que era da minha sobrinha, que ela brincava de boneca lá, mas ela era bem grande, aquela casinha. Tipo, era uma peça. Era bem engraçado. E, na isso, eu trocava lá, tipo, para colocar o calção ou quando estava molhado para não sujar o resto da casa, porque daí para fora já entrava dentro da casa. Então, na isso, eu trocava lá fora. E eu entrei lá dentro. E, quando entrei lá dentro, eu vesti minha roupa, só que eu estava com muito dor no estômago. Mas eu fui para o piscina do mesmo jeito. Caguei. Aí eu falei que foi a cachorra. Não, por que todo mundo bota a culpa no... Coitada! Isso aí é injusto. E eu acabei com o nosso final de semana, porque, tipo... Claro, claro! Você acha que alguém vai nadar no negócio que você soltou? Pois, Kai! Do Gustavo... Gustavo disse... Não, não. Tá, mas faz a pergunta logo, antes que eu fique com nojo. Tá. A minha pergunta é o seguinte, João. Diga. Com certeza, na sua infância, na sua época colegial, você se apaixonou por alguma menina da sua sala ou do seu colégio. Certo. Isso é óbvio. Você já se apaixonou por uma menina e quando você foi se declarar para ela, você levou um fora? Eu nunca levei um fora. Sério? Sério. Sério. Tipo, galã mesmo? Hã? Tipo, galã mesmo. É porque eu nunca dava em cima de ninguém. É porque assim, ó. Deixa eu explicar a situação. Antes, antes de eu me mudar, eu morava bem perto da escola. Tipo, era atravessar a rua e eu estar na escola. Era literalmente. O problema é que a entrada da escola não fica pra frente da minha casa. Ela fica do outro lado. Então eu moro na parte de trás da escola. Morava, no caso, né? Aí o que aconteceu? Eu sempre ia pra escola atrasado, sempre... Mano, eu tinha um negócio que era muito chato. Eu tomava banho a hora de dormir, porque eu não consigo tomar banho. Ô, calma aí. Eu não consigo dormir sem tomar banho. Por exemplo, eu posso ter tomado três banhos no dia e eu preciso tomar um antes de dormir. Eu não consigo. Parece que não encaixa estar sujo com a cama que está limpa. Eu não consigo dormir. É tipo um tique. É, escovar a dente também. Eu não consigo dormir sem escovar a dente. É um negócio meu, mas... É aí, tá. Até aí tudo bem. Eu tomava meu banho à noite e ia pra escola. Só que toda vez que você dorme, quando tá calor dessas coisas, independente ou não, você se mexe, você soa. Então é sempre bom tomar banho. Só que eu nunca tomava banho de manhã porque eu gostava de dormir. Então o que que acontecia? Minha aula começava exatamente sete e meia. Eu me acordava pra ir pra escola sete e vinte e cinco. Eu acordava, eu tinha que tomar café, escovar os dentes, me arrumar. Arrumar o cabelo e ir pra escola. Eu chegava na escola todo dia, era sete e quarenta, sete e quarenta e cinco. Eu sempre chegava atrasado. Ou quando eu chegava atrasado, ou era porque eu ficava a madrugada inteira jogando. Ou sei lá, é porque, tipo, a essa época da minha vida eu fazia curso. Então eu chegava todo dia, meia noite e meia em casa. Então até eu comer, até eu tomar banho, até eu fazer minhas coisas, eu dava duas horas na manhã. E pra acordar depois... Era uma zona. Era essa a minha vida. Aí o que eu fazia? Eu chegava na aula, colocava aquela bolsa. Eu sempre levava uma blusa dentro da bolsa. Pra quê? Pra fazer de travesseiro. Chocava a blusa dentro da bolsa e dormia. E sempre dormia. Por isso que, tipo, eu não dava em cima de ninguém. Eu ficava dormindo. Ou eu ia pra escola todo desarrumado. Ou eu não tomava... Era isso. Era isso. Tipo, eu não dava em cima das meninas. É isso. É isso. Podem falar que eu não... É. É um cara muito estranho. Não que eu sou estranho. Ué, agora... É porque agora eu preciso fazer aquele momento... Não, eu também era assim. Não, eu preciso fazer aquele momento fofo. É que... É... Eu escolhi apenas uma. Eu não quero todas. Eu quero apenas uma que... Eu vou parar com isso. Ótimo. Eu falei muito bem. Mas enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você acompanhou o vídeo até aqui... Eu vou deixar um negocinho pra vocês. Eu quero deixar um combinado. Vocês vão lá no vídeo do Sky. E coloca a bolinha no vídeo dele. E no meu, você vai comentar a bolinha também. Comenta a bolinha. Vai lá no canal do Sky, ó. O canal do Sky, pra quem pergunta... É só digitar o nick dele. Que tá aparecendo aqui no chat, ó. Sky e o MS, você vai lá no canal dele. E digita a bolinha. Qualquer vídeo que ele já vai saber. E também eu vou deixar a meta de 7 mil. Não. Vou deixar 5 mil likes. Porque é a volta do Bingo PVP. Muitas pessoas pediram. Muitas pessoas... Nossa Senhora. Muita pessoa mesmo. Então o Bingo PVP tá de volta. O Bingo PVP não acabou. E eu quero que vocês apoiem essa volta aí. Então, você já sabe. Deixa aquela meta. Pra ter o próximo vídeo de Bingo PVP. Não se esqueça de clicar no botão vermelho. Se inscrever aí embaixo. E também de seguir em todas as redes sociais. Sempre aparece na tela. Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Também tá aí na descrição. É. E... Chato. Mas é isso, galera. Eu fui no Nessa. Um abraço do João. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.